Oi pessoal, tudo bom? Olha só, esse vídeo tem uma versão em português que é essa que você está ouvindo e tem uma versão em inglês. Então, espera um pouquinho. Oi pessoal, como vocês estão? Esse vídeo tem uma versão em inglês em este minuto. Se você quiser assistir esse vídeo em inglês, por favor, saiba para este minuto. Então, você só precisa assistir a parte em português que a parte em inglês é a mesma coisa. Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que sim tem como você ler mensagens apagadas do WhatsApp. Eu acho que você não sabia dessa, vai. Qual a importância disso? Existe uma falha no WhatsApp que permite você ler as mensagens apagadas que enviam para você. Outras pessoas lerem as mensagens que você apagou. E eu acho que se existe o problema, você tem o direito de saber. Então, eu já vou pedir para você, se você achar que o vídeo é útil, encaminha para os seus amigos no WhatsApp para que eles fiquem sabendo disso. Para mim é uma falha, o WhatsApp precisa corrigir. Ou então, não oferecer a ferramenta, já que ela não funciona 100%. E ó, vamos para o vídeo de hoje. Então, olha, essa ferramenta foi lançada recentemente pelo WhatsApp. Uma ferramenta que permite você apagar as mensagens enviadas, caso você se arrependa com até 7 minutos. Você já conhece a ferramenta, né? Se você acompanha aqui o canal, se você não acompanha, por favor, se inscreve. Clica aqui embaixo porque tem vídeo sobre tecnologia quase todos os dias por aqui, incluindo o WhatsApp. Mas olha, você sabe que você pode apagar uma mensagem enviada para os seus contatos ou os seus contatos também podem apagar as mensagens que enviam para você. Ó, eu acabei de enviar uma mensagem aqui para um contato. Me arrependi, eu tenho um tempo ao qual eu posso apagar ou me arrepender de ter enviado. E eu basta selecionar a mensagem, segurar durante alguns segundos e escolher a opção apagar para todos. Daí eu consigo apagar a mensagem e a pessoa vai ver do outro lado dessa maneira aqui, ó. Você apagou essa mensagem. Tá vendo aqui? Ela também é apagada do outro lado. Mas existem alguns aplicativos na Play Store, aí onde entra o problema, ó. Como o Notification History Seder. E não é apenas esse aplicativo, hein. Se você clicar aqui em apps semelhantes, olha só, existem outros e talvez depois existam mais ainda, permitindo você ler as mensagens apagadas. E olha, para fazer o teste, eu vou contar aqui com a ajuda de dois aparelhos com contas diferentes do WhatsApp. Se eu enviar uma mensagem, olha, o outro recebe imediatamente. Mas você sabe que eu posso simplesmente selecionar, clicar aqui, olha, no ícone de deletar e apagar a mensagem para todos. A mensagem é apagada imediatamente do outro dispositivo. Mas o que você não sabia é que se eu quiser ler essa mensagem que foi apagada, eu posso instalar um desses programas, instalando qualquer um desses apps e dando permissões, olha. Isso vai fazer com que o aplicativo leia as mensagens antes de serem apagadas. Qual o problema disso? Além do aplicativo ler as mensagens, olha só, mandei um oi, vou apagar. Ok, mas na verdade, se eu abrir o aplicativo, ele vai monitorar agora todas as mensagens enviadas. Olha só, eu vou botar aqui apenas a palavra fail e vou apagar em seguida. Apagar para todos. A mensagem foi deletada. Olha o que acontece. Eu vou apagar agora a mensagem. Mensagem apagada. Você pode ver aqui, olha, que ela foi apagada. Mas, ó, se eu descer um pouquinho, tá aqui, ó. Fail. Tá vendo aqui, gente? Então, sim, dá para você saber o que a pessoa falou de você. Lembrando que eu não indico a utilização desse aplicativo. Inclusive, ó, ele é bem chatinho. As notificações ficam rolando a todo momento no smartphone. Isso é apenas um vídeo para mostrar a você que a função do WhatsApp não é 100% confiável. Então, não instala o aplicativo, gente. Mas você deve saber que sim, tem como as pessoas descobrirem o que você enviou. Bom, depois que você viu que a ferramenta de fato funciona, ó, se fosse você, eu não confiaria tanto assim na hora de apagar uma mensagem que você enviou. Claro que você ainda pode usar a ferramenta, mas fica sabendo apenas como alerta que tem jeito sim de recuperar essas mensagens. Então, ó, se você curtiu o vídeo, clica aí no gostei e compartilha com seus amigos para que eles fiquem sabendo também. Eu acho que todo mundo tem direito de saber que existem mais de 100 mil pessoas usando essa ferramenta. Então, agora nós vamos para a parte do vídeo em inglês. Se você curtiu, ó, clica aí no gostei. Não esquece, gente, de compartilhar e se inscrever no canal. E se você vai parar por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, então. Grande abraço, ó. Oi, pessoal, meu nome é Jefferson Menezes. Nesse vídeo eu vou te mostrar que há uma maneira de ler mensagens de WhatsApp. Para mim é uma falha. Eu acho que o WhatsApp precisa resolver esse problema. Eu não sei se há uma maneira. Mas eu acho que, como usuário, você precisa saber que, sim, há uma maneira de ler mensagens de WhatsApp. Sorry for my English, but I think that you need to know. And I will ask you if you like this video, please subscribe to this channel. I have some videos subtitled in English. Don't forget to like and come on with me to see how it works. There is a simple way to do that. Some people just open the Play Store and install some apps like this notification history saved. There are some apps like this. Then you need to know that has options. And to see how it works, I will show you install this app on my phone. And you see that, yes, it works. What you need to know, I have two different accounts to WhatsApp in two different phones. And you know that recently, WhatsApp just released the tool that you are able to delete messages. I will type hi. Okay, that is a hi. And you know that if you select this message, you can delete for everyone. This message was deleted. It works. But you don't know that if your contact just install some app as notification history saver, look what happens. Remember that please don't install this app. It's a mess app. I'm just installing it to show you that it is possible, but it is a bad app. Ok. Don't install it. Ok. I will give some permissions. Enable notifications vault. Ok. Open the app. Open the app. I will add WhatsApp account and monitor. Now look to me what happens. I will send another message. I will type call. I will delete it again. Delete for everyone. It was deleted. It was deleted. I will open notifications too. And that you try again. Ok. Call. Please don't install this app. But I will delete it again. Delete for everyone. Message was deleted. The WhatsApp show for you that this message was deleted. Ok. But if your contact opened the app, the message was deleted. Let's go rolling it down. Look to me. Call. That means that your contact is able to read your deleted messages that you sent. That is a failure. Don't believe 100% on this tool. Remember, don't install this app and can damage your phone. Ok. Now you know that there is a way. And if you like this video, please share it with your friends on WhatsApp. You just need to use the YouTube sharing. Don't forget your like. If you want to or have a doubt, you can leave your comment below. And of course, I'll answer for you in English. Thank you for watching. And I'll see you in the next video. See you soon. And bye bye. Hey, what's up guys? This is which you don't want to show people how to do that. But I think if there is a window, users need to know.